Alguns moradores do bairro Santo Antônio e governador Vladares foram surpreendidos com a notícia de uma mulher encontrada morta dentro de casa. Isso foi na manhã dessa segunda-feira. A porta da casa estava com sinais de arrombamento. A polícia militar procura por um homem que fugiu. A reportagem está aqui. Pode balançar. De acordo com a polícia militar, a mulher estava caída no chão. A vítima é Camila Neucina, de 21 anos. A suspeita dos militares é que ela tenha sido morta por asfixia. Apresentava sinais de esganadura, estrangulamento e lesões semelhantes a marcas de unha no pescoço. Para os militares, um homem de 23 anos seria o suspeito. A perícia da polícia civil também esteve no local do crime. O crime chamou a atenção dos moradores do bairro Santo Antônio. O corpo foi encontrado pela mãe do suspeito. A vítima estava com lençóis e toalhas enrolados na região da cabeça. Segundo os militares, na sexta-feira, o casal teve uma discussão, uma briga. E após terminar, ele saiu de casa. A polícia trabalha com a hipótese de que ele tenha retornado ao local para cometer o crime. A porta da casa estava arrombada, segundo os policiais. De acordo com as investigações, o suspeito já tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Pois é, Vivian, o Felipe, nosso editor aqui do Balanço Geral, está lembrando que a gente está no Agosto Lilás. É um mês dedicado à prevenção e à orientação a respeito de combater essa violência frequente contra a mulher. A gente vai até quarta-feira, dentro desse mês. Mas os casos vão pipocando aí. Então mais um feminicídio, provavelmente mais um feminicídio. Porque é encontrada morta, sinais de violência. E aí a polícia manda para a perícia. A gente vê ali a perícia que vai determinar quais lesões foram determinantes para essa morte, qual é a causa da morte. E aí sim vai ficar confirmado ou não tratar-se de um feminicídio. O suspeito continua sendo procurado aí.